A situação acontece no sábado quase que o Tukusanulu recém ainda há dois horas do Timor-Leste, mas ainda há um apólico de Deus, mas o Tia Tati, a área Taci-Tolo, bem-vindo a Raristas e o meu colega Sira. Mas quando o apólico consegue salvar, o acontecimento é a presença do Membro Polícia Nacional Timor-Leste naquela operação e a área referida na comunidade da Raristas e da Taci-Ibum. A polícia na presença e o fato de se referir e o esforço não conseguiu alaixar e usá-lo para a comunidade. A polícia na comunidade conseguiu salvar a maneira de se sair bem e se acabou no contato à ambulância e evacuou a queda do centro de saúde com o morro para o tratamento. O acontecimento, membro polícia se apela para a comunidade NBHLA-Besikia-Tasi-Ibum atu-la-belhe-haris-tasi-rode-prevene-desastre, inclui-prevene-transmissão covid-19 no russo e de idak atu-hakmatek e ania-uma. O governo aplica-o na medida de prevenção covid-19 o implementação cerca sanitária e o município dele, Tambadadão, número de casos positivos covid-19, NBHLA-Besikia-Sala Isolamento, Ramutukito, Nuluresin. Fátima Pereira, Zayme dos Santos, ZMN.